Top 5, nosso quadro introdutório das lives de sábado, no qual eu tenho de 10 a 15 minutos pra montar uma lista com base em um pedido da comunidade. Hoje a galera ficou lá por uns 15 minutos discutindo no Discord qual o tema que eles iam sugerir e esqueceram que tava pra abrir a live. E aí eles não sugeriram nenhuma aqui, sugeriu foi o Daniel, que pediu o tema dele aqui na surdina, tranquilinho, né? Que é Top 5, não sei a palavra exata que ele usou, foi isso mesmo, melhores minigames dos jogos, melhores minigames, os melhores minigames dos videogames. Que é um termo que já foi mais importante, eu acho que hoje em dia não tem tanto jogo com minigame, pelo menos não no âmbito AAA, né? A galera meio que foca o raio laser numa coisa só e aí qualquer outra ideia a gente pode monetizar como uma sequência, um spin-off free to play depois. Mas houve um dia em que minigames brilharam e muito obrigado para o fã de 7 Rebirth por ter minigames demais ao ponto de ser um problema no review do The Enemy do jogo que o Bruno fez. Mas, então, assim, a maioria desses minigames eu imagino que nasceram no passado, os favoritos de vocês eu imagino que são esses, os meus certamente são assim. Mas vamos pra ela aqui, cara. Depois me avisem se tem algum que eu não citei. Tem muito minigame legal, como eu sempre faço. Não, eu não vou, eu vou deixar vocês ficarem bravos comigo e depois eu me explico com isso e tal, porque vai ter uma, vai ter a completa ausência de uma franquia nesse ranking que eu acho que algumas pessoas vão ficar estressadas. É, mas depois eu menciono aí algumas menções honrosas aqui e explico porque que essa franquia não entrou, tá certo? Número 5! Número 5! Ih, já tô puto. Os caras, mas assim, se a Belive olha pra minha cara, metade do chat já tá puto, né, cara? Eu entendo como funciona. Não é nem o top 5. Enfim, número 5! Fiquei na imagem errada, aqui. Geometry Wars no Project Gotham Racing 2. Alguém se importa? Geometry Wars, uma das melhores séries de shmup que existe. Ele nasceu como um minigame, ele era um joguinho meme easter egg que tinha bonitinho num jogo de corrida. O Geometry Wars que vocês conhecem, que depois ganhou spin-off, saiu pra Xbox 360, ganhou sequência, Geometry Wars 3, Playstation 3 e tudo mais, era um minigame. Era tipo um negócio acessível escondido ali dentro que ninguém sabia que tinha e tal. E já era uma experiência completa, né? Ele tem aquela coisa do... Das formas geométricas simples como elementos, colorido pra caralho e extremamente explosivo. Cara, é um shmup muito legal. Que eu diria que pode ser creditado, inclusive, esse minigame como um dos responsáveis por esse formato voltar a existir, né? Porque Project Gotham Racing 2 saiu ali pra 2004, 2005, alguma coisa assim. Tipo, uma época que ninguém fazia shmup mais, né? Shmup morreu no Sliperama, morreu no Mega Drive, no Super Nintendo e principalmente no Mega Drive, né? E não, eles falavam, cara, bota esse negócio aí. A galera gostou pra caralho. Tinha gente que jogava mais o minigame Geometry Wars do que o próprio Project Gotham Racing 2 e tal. E aí acabou virando uma sequência, uma franquia própria dentro de si. O que eu acho que é a melhor coisa que você pode falar de um minigame. Muito bom, muito bom o minigame. Excelente. PH inventa os jogos interessantes, né? O Kojima brasileiro. Gente, vocês precisam jogar mais do que... Vocês estão parecendo fãs da Sony, cara. Que isso? Número 4. Os ovos da Chance. Que assim, eu entendo. Eu entendo você ficar de... Ah! Mas meia 4 tem Mario Party? Meia 4 tem um monte de minigame no Pokémon Stadium e tal. Esse aqui é pessoal. Esse é o meu primeiro jogo de ritmo que eu me apaixonei na minha vida, cara. Esse negócio e o quão bom eu era naturalmente nele, foi o que me conduziu pro caminho do jogo de ritmo. Que é o meu gênero favorito de videogame, cara. Esse negócio é uma influência muito positiva na minha vida. Esse minigame, eu diria, mudou a minha vida. Até. Pra quem não sabe, é um dos minigames do Pokémon Stadium em que fica caindo uns ovos do céu. E aí você tem que orientar a chance ou pra esquerda ou pra direita ou ficar no centro ali pra pegar os ovinhos. Não faz o menor sentido, tecnicamente falando. Mas é muito legal, cara. E é, e é, era basicamente... Era o que eu sugeria pra jogar com os meus amigos quando eu queria me sentir bem comigo mesmo. Porque eu não perdia, cara. Eu simplesmente... Era perfect toda vez. No máximo alguém empatava comigo naquela época. É... Fantástico esse minigame. Quem quiser ver minha performance nele, a gente fez uma live que a gente competiu nesse. Ganhei de todo mundo nessa porra também. Mesmo com latência do online. Coisa maravilhosa. É... Droga, eu gosto desse. Boa noite. É legal, é legal. Obviamente, podia ter um monte de minigames de Mario Party aí que eu tô esquecendo. Mas o fato de que eu lembro desse e não dos minigames de Mario Party é a prova de que esse aqui é um dos meus favoritos. E esse acho que é o mais alto que tá de jogos... Os outros minigames daqui pra frente são minigames em jogos que só tem um minigame. Sei lá, esse aqui é a única presença na lista de um minigame de um jogo que é uma compilação de minigames, né? Que é o Pokémon Stadium, que é isso que importa no Pokémon Stadium. Todo mundo sabe que a parte mais importante daquele jogo são os minigames, né? Não é nada de batalha Pokémon e essas palhaçadas aí que o Danilo gosta, né? Enfim. Número 4 é esse. Número 3. Esse minigame é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Número 3 é melhor! Porque é o Mercenários. Eu juro que não peguei essa imagem porque a Sheva tava sensualizando. Foi a primeira imagem que apareceu no Google. Talvez tenha gente que discorde de chamar o Mercenários de minigame, mas ele é esquematizado dessa forma dentro do jogo, né? Ele tem aquela coisa de ser uma atividade repetitiva em busca de maiores pontuações e tal. E eu não diria que isso aqui é necessariamente a versão do Resident 5, a versão do Resident 4. Pode ser... Tem no 3 também, né? Eu gosto de todos os Mercenários igual. Gosto até da versão de 3DS e tal. Mas eu acho que é meio... É meio genial o que esse minigame faz. Porque... Mesmo na época que eu era cagão demais pra jogar Resident Evil várias e várias vezes, eu conseguia aproveitar a melhor parte da experiência, que é o sistema de combate, através do Mercenários. Então eu não precisava ficar com medo pra jogar Resident Evil. Eu jogava Resident Evil, eu falava no MSN pra galera, eu tô aqui jogando Resident Evil. E as gatinhas ficavam... Nossa, ele é tão corajoso, ele joga Resident Evil. Eu vou beijar ele na boca na escola amanhã. E, na verdade, eu tava jogando Mercenários. Eu não tava enfrentando monstros que dão medo. Eu tava só fazendo ação arcade ali, solta, né? Não tem como ter medo daquilo. E é muito legal, cara. Tipo, os destraváveis que tem nesse negócio. O fato de você conseguir controlar um monte de personagem que do Moist não é controlável na série. O fato de que ele tem os modos alternativos, né? No Resident Evil 4, no Village, por exemplo. Não. Não lembro se no Village tem. Eu quero me referir àquele modo que você tem que ficar quebrando as ampulhetas. É no 5 mesmo, né? Você tem que ficar quebrando as ampulhetas pra pegar mais tempo e tudo mais. Então, assim, é uma fórmula muito simples. Mas, arena de combate com esse sistema de combate legal que, basicamente, se aproveita de toda a mecânica principal do jogo de uma maneira muito legal. Então, ele usa todos os tipos de monstros em situações diferentes que você não encontra no jogo base. Porque, sei lá, não tem uma lógica pra ter vários malucos de motosserra na mesma cena no jogo base. No Mercenários, eles dão uma justificativa simples pra isso acontecer e exploram essa possibilidade. As armas, cara. Tipo, você consegue usufruir das armas sem precisar ficar se preocupando com... Ah, eu preciso economizar munição. Não, mano. Senta o dedo. Divirta-se. Faz o que precisa com esse negócio, né? Então, assim, é um minigame que se aproveita das mecânicas do jogo principal pra fazer uma experiência nova e divertida. E infinitamente rejogável. Eu gosto muito do Mercenários. Espero que seja um minigame que volte aí nos futuros títulos da série. Pra sempre. Pra sempre. Esse é o número 3. Número 2. É o Triple Triad. É... Esse aqui é a resposta óbvia pra um... Pra um... É... É... Pra um ranking de minigames dos videogames. Eu coloquei a versão de Final Fantasy XIV porque, obviamente, é a versão mais completa, né? No Final Fantasy XIV tem, sei lá, 500 vezes mais cartas do que tinha no Final Fantasy XVIII. Mas o destaque principal do Triple Triad é, especificamente, ele ser um minigame que é, em todos os sentidos, melhor do que o jogo que ele habita, cara. É muito melhor você jogar Triple Triad quando você tá com o disco do Final Fantasy XVIII inserido no seu Playstation 1, do que ficar lá farmando essência de monstro pra dar magia, cara. Que jogo merda aquilo. E ele esconde a maravilhosidade que é o Triple Triad. É uma... Eu gosto muito do Triple Triad e, assim, o jogo do Final Fantasy XIX não é tão legal. Eu chuto que o jogo do Final Fantasy XIV também não vai ser tão legal quanto... Porque o Triple Triad, ele é simples, cara. Ele não tem muito... É imediatamente compreensível o que tá acontecendo, né? A coisa de, tipo, ah, você coloca a carta na mesa, ele tem quatro orientações que você pode colocar cartas ao redor dele, o número maior fica... Se sobressai, pronto. Acabou. Não tem que ficar complicando as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem o prazer de, tipo, as cartas serem de monstros colecionáveis que você encontra, são personagens do jogo que você encontra e tal, então tem o aspecto do colecionismo e tal. Mas é uma coisa super simples, super direto ao ponto e que é impossível você perder uma partida de Triple Triad e não dar retry, né? É fisicamente impossível você desistir de uma partida de Triple Triad, porque a dificuldade dele sempre tá naquele... Mesmo que o seu baralho seja uma merda, a dificuldade sempre tá naquele limiar em que você pensa, cara, se eu mexer um pouquinho na minha estratégia, eu consigo ganhar. É... e, de novo, o fato dele ser um minigame maravilhoso no meio de um jogo horrível é um destaque. Então, Triple Triad é meu número dois. Fantástico. Joguei esse minigame só no Evolend. Tem esse minigame no Evolend? Que absurdo. Não é patenteado esse negócio, cara? Que doido. Acho legal que tem os modificadores, mudam toda a partida. É, no Final Fantasy XIV tem isso, né? Tem modos alternativos de jogo, tipo, às vezes as cartas com valor menor se sobressaem nas disputas, aí tem umas outras que, é... Ele... você alterna a maneira que você coloca as cartas... Enfim, ele tem regras diferentes, mas a fórmula básica é sempre a mesma, né? Jogaço, jogaço. Triple Triad, maravilhoso. E aí... E, assim, esse aqui é um minigame... Esse aqui é um top 5 que eu admito completamente que talvez eu tenha esquecido de coisas óbvias, então peço desculpa. Mas esse aqui foi o meu favorito que eu lembrei, é... E é um que eu sempre menciono, ó. Não é o Gwent. Caguei pra Gwent. Caguei pra Witcher 3, cara. Desculpa, não tem nada a ver com isso. Não é nem o meu jogo favorito de RPG ocidental recente nos últimos 10 anos, que é o... Eu prefiro o joguinho de dado do Assassin's Creed Valhalla do que o Gwent. Número 1. Target Smash de Super Smash Bros. Melee. É um minigame e ele faz as coisas certas do mesmo jeito que o Mercenaries faz, que é pega a mecânica do jogo e faz o cara jogar isso da maneira perfeita. Você tem que dominar completamente todos os personagens pra se dar bem nesse minigame. E, ao mesmo tempo, se você não se dá bem nesse minigame, se você não consegue lidar com esses personagens bem, se você jogar esse minigame, você vai melhorar no jogo principal também. Isso aqui é tranquilamente a coisa mais divertida que tem em um jogo que é a atividade paralela. Eu preferia jogar Target Smash do que jogar o Melee. E eu amo Smash Melee. Eu acho que minigame bom é minigame assim. É um minigame que, tipo, você liga o videogame pra jogar especificamente ele. E é profundamente triste pra mim que os jogos subsequentes da série não tiveram mais isso. Muito provavelmente porque cresceu demais o número de personagens, ficou inchado. E era muito difícil de fazer fases específicas pra cada boneco e tudo mais. Mas eu acho que o Target Smash é especificamente uma coisa genial que o Sakurai fez ali, cara. Porque as lutas do Smash, e falando especificamente do Melee, as lutas do Smash Melee, você consegue jogar meio que sem prestar atenção necessariamente em quão profunda é a mecânica de combate do jogo, né? Você pode jogar meio, tipo, pras caralhas, né? Tipo, ah, sei lá, tô apertando os botões aqui, dando o Smash pra cima e tal. Aí eu mato os inimigos aí de vez em quando, às vezes eu morro e tal. Beleza, você joga tranquilamente. No Target Smash, cara, você precisa entender cada personagem pra conseguir jogar aquilo. Então, tipo, não é aquela coisa de, sei lá, você pega o NES pra controlar nas partidas normais e você faz um monte de merda lá, sei lá, e não entende o que tá acontecendo e beleza. No Target Smash, você precisa dar o PK Thunder e fazer o PK Thunder bater na bundinha do boneco ali pra ele sair voando pra cima numa direção bizarra. Isso com agilidade, com precisão. Então, assim, é um minigame que, de novo, que nem o Mercenaries, se aproveita da mecânica principal do jogo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, no caso do Target Smash, eu diria que ele vai além do jogo principal, que você realmente precisa dominar aqueles bonecos pra se dar bem no minigame. É uma pena que é finito, né? Depois de um tempo, você meio que... Ah, já fez essas fases aqui, não tem mais nada pra mim aqui, né? Quando você termina uma vez, não tem muito motivo pra você rejogar, a menos que você queira melhorar seu tempo. Mas o que tem ali é especial e é meu minigame favorito. Ano passado, eu instalei um emulador de GameCube aqui no meu computador especificamente pra jogar Target Smash. Eu não joguei uma partida de melee. Eu tinha lá o modo online no emulador. Foda-se, eu quero jogar só Target Smash mesmo. Obrigado, Sakurai. Te ensino a jogar. É isso, é isso. Número 1. Pronto. E aí, seu chorão? Que minigame que ficou faltando aí? Eu penso no... 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 Pesca do Ocarina of Time é muito querido pra mim. É... É o Orlok que chama, né? O jogo de dados do Valhalla é muito legal. Gwent é legal. Gwent é legal, mas como vocês sabem, eu não joguei muito a Witcher 3 porque eu não gosto daquele jogo. Eu joguei muito mais Gwent no Gwent mesmo. Eu joguei Gwent no Gwent online e eu joguei Gwent naquele Thronebreaker, que era o... Aquele spin-off single player que era centrado em Gwent também. A fórmula do... Eu gosto muito da coisa de, tipo, faça o que você quiser no seu turno. Você tem quantas cartas você puder jogar, você pode jogar e tal. E aí, no fim do turno, a gente vê quem que se deu bem, quem que se deu mal no negócio, né? Eu acho uma fórmula interessante. Blitzball. Não gosto muito de Blitzball. Mais justo. Pesca no Final Fantasy XV é mais legal. Não, assim, a pesca do Ocarina of Time é extremamente básica, cara. Eu menciono ela porque ela é muito... A primeira que eu tive contato e eu acho que ela... Ela é... Isso é spoiler de um vídeo que ainda não foi ao ar, apesar de já ter sido gravado. Ela tem uma importância no Ocarina of Time especificamente porque Ocarina of Time é um dos primeiros jogos que tem essa ideia de um mundo vivo que você pode entrar nele e se divertir fazendo coisas que não necessariamente são parte da história principal, né? Você não precisa... Pra se divertir em Zelda Ocarina of Time, você não precisa, sei lá, e tá tentando fazer um calabouço ou tá indo atrás de uma túnica de fogo. Não, você pode simplesmente... Cara, eu vou pra esse laguinho aqui e ficar pescando. Beleza. E isso... A introdução desse conceito em videogames pra mim foi muito importante na época. Por isso que eu sinto... Tipo, a pesca no Twilight Princess é melhor do que a do Ocarina, né? Em termos de quanta coisa você pode fazer, o que que tem ali. Porra, é mó raso o lagu, né? Tipo, é mó merda. Mas é a que eu mais gosto porque é a primeira, basicamente, né? Tekken Force. Se você considera esse um endgame, Tekken Force é legal. As rodas do Sea of Stars. Muito bem animado, né? Os mecanismos lá girando. É muito legal mesmo. Motor Combat. Jogo da velha do Super Mario World. Cara, jogo de plataforma Kirby. Kirby tem o DDD's Drum Dash lá, que é maravilhoso. Um jogo de plataforma de ritmo secreto. Tem aquele minigame também do Superstar, se eu não me engano. Que você tem que fazer o saque da arma rápido no Super Nintendo, que é fantástico. A série que ficou faltando, que eu achei que as pessoas iam ficar mais bravas, mas a galera não tá se importando muito. É Yakuza. Por que Yakuza, cara? Falando sinceramente, cara, não tem nenhum minigame que, especificamente, eu amo muito. Tipo... Sei lá, qual que é o minigame favorito de vocês, Yakuza? É o Cabaré? O Cabaré fica chato depois de um tempo. Cara, você tem que... São minigames que, pra você terminar, você tem que jogar muito mais eles do que... Eles gastam antes de terminar, eu diria. Tem o Autorama. O Autorama é legal. O Autorama... São todos legais, mas não legais o suficiente pra entrarem na minha lista dos favoritos. Eu gosto do... De cortar as bolas de canhão no... No Like a Dragon Machine. Eu gosto do minigame de Cabaré, mas eventualmente eu... Tipo, eu cansei ele muito... Dele muito antes de... Muito antes de terminar. É... Eu gosto do Autorama. Eu gosto do... Do... Do baseball normal que tem no Yakuza 0 também, né? No... No... No betting range lá e tal. É... Boliche... Boliche é ok. Boliche é whatever. E passear com o bebê no Yakuza... Então, esse aí não é legal. Esse eu não gosto tanto. Então, assim, eu acho que o Yakuza... Os minigames do Yakuza, eles são legais como um conjunto da obra, né? Tipo, você pega a lista completa de minigames que... Tem ali e é muito foda. Mas eles por si só... O exemplo perfeito é o karaokê. O karaokê, como um jogo de ritmo, é muito pobre. Né? O karaokê do Yakuza. É legal porque tem as músicas, tem as animações que acontece e tal. Mas não é um minigame que você vai voltar pra ficar jogando. Não tem uma profundidade ali, né? É... K.O. Garden, tá... É... Eu nunca joguei tanto K.O. Garden, Plat. Como Sonic, vocês sabem, é uma falha de criação minha. Ou... Ou o contrário, dependendo da sua perspectiva política. É... Eu joguei muito básico. Eu joguei muito superficial disso aí, da vez que eu joguei Sonic Adventure. Então eu não... Eu não tenho tanto contato. Eu não conheço tanto. Do porquê que a galera insiste que isso aí é infinitamente rejogável. Né? O Yakuza 5 tem o do táxi e o da dança da Haruka. Eu não lembro do da dança da Haruka. A dança de discoteca do Yakuza 0, por exemplo, eu acho um minigame de ritmo irritante. Porque ele é muito solto. Qualquer coisa de você poder ficar dando infinitos passos no tab... Que tem aquele tablado, né? Eu acho meio esquisito. Não é meu favorito, não. É... Falha não. Livramento. É, então. Mas dizem que é legal mesmo o Killgarden, né? A galera é meio emocionada com isso. Yakuza 7 tem o minigame do cinema que é de ritmo. É legal, mas é muito simples também. É muito básico. Né? Joguinho de carta do Final Fantasy VIII. Eu amo. A música vive na minha cabeça. Ah, esse aqui foi citado. É. Tu por acaso já jogou o jogo de Badagascar 2 do Play Doh? Não. Tinha um minigame de minigolf que eu e minha irmã... Literalmente só abrimos o jogo pra jogar esse minigame. Que da hora. Nunca joguei... Nunca joguei Badagascar 2 no Play Doh. Ô, ô, ali, ô. Mas fascinante. Citaram Motor Combat, sim. O que mais? Deve ter tanta coisa óbvia que eu não tô lembrando, cara. Nossa! Acabei de lembrar de um bizarro. Eu acho que as pessoas não gostam disso no geral. Mas eu adorava. É... Contest no Pokémon. Que é basicamente um minigame de concurso de beleza. Dos monstrinhos. Eu adorava aquilo, cara. Era... Era... Era divertido. Aquilo é legal. Que você tem que ficar... É... É... Né? Colocando elementozinhos. Tipo, os lacinhos do Pikachu. Aí dá os moves diferentes. Eu... Eu achava legal. Tanto no Emerald, quanto no... No Ruby e Safira e no... Enquanto no Diamond and Pearl depois. Era divertido. Era divertido. E era legal pegar os Ribbon também, né? Que persistem até hoje. Se você fez na época. Joguinhos de Forças do City Fighter 2 são legais. Os balões do Mario Kart. Tá... Uh... Nossa! Tá... Ok. Battle Mode do Mario Kart 64. Se isso conta... É que pra mim no Mario Kart 64 o minigame são as corridas, cara. O Battle Mode é o jogo principal, né, cara? É... 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 É forte. Aquilo é forte. Felipe Vidalis perguntando de o WarioWare. O minigame do Pioro é muito legal. Que é o... O que fica caindo coisa do céu. E você tem que dar a língua na... Meio que na diagonal. Pra pegar as frutinhas. Aquele é bem legal. O Paper Trail é legal também, né? Que você tem o... O avião de papel que tem que ficar descendo... E não bater nas paredes também. É divertido. É... Tem Key Force, mencionaram. O que mais? Nossa, dá pra ficar aqui o dia inteiro, cara. Pokémon tem mais algum? Sinuca do San Andreas. Ah... Fala um que tu gosta do Mario Party aí. Eu gosto daquele das bolas. Que... Que... Que você tem que girar. Que tá todo mundo em cima da bola. E tem que derrubar os amiguinhos pra fora. Acho que é do primeiro Mario Party isso. Gosto daquele. Gosto... Bom... O... O... O de encher o balão. Não de encher o balão. Não, não, não. Não é isso que eu tô pensando. Aquele que você tem que apertar o botão. Bowser's Big... Big Blowout. Acho que, tipo... Tem o balão do Bowser. Ele vai crescendo no fundo. E aí tem quatro botões. E é sorte só. A... A... A mecânica do jogo é pura sorte, né? Mas é muito divertido. Os mindgame que rolam em torno daquilo. Eu gosto bastante daquele. É... Desesperador. Não, completamente. É... Terror completo, né? É... Ai, eu... Eu não quero fechar esse quadro aí. Porque eu tenho certeza que tem coisa legal pra lembrar. Ainda que eu vou... Eu vou me arrepender se eu não mencionar. O minigame de shimup do Tatsunoko versus... Nossa. Não lembrava que isso existia. Pode crer. O modo do Burnout Paradise. De ficar capotando e batendo nos carros. Se aquilo conta como minigame. Maravilhoso. É... Minigame de circo do Donkey Kong Country. Ah... Minerário no Diamond Dream Pro. Ah, não. Aquilo lá eu não acho muito legal, não. Aquilo lá é meio bobo. Lembrei de um minigame de corrida de um jogo de 101 Dalmatas do Play 1 que eu jogava com um rato. Ok. É. Minigame de corrida no Mortal Kombat Shaolin Monks. Ah, já mencionaram. Já mencionaram. Por que você odeia Crash Bash, PH? Cara, Crash Bash tem um minigame muito legal que é o do Pula Pula. Mas Crash Bash é ruim. Isso aqui é uma das políticas essenciais do canal. A gente já falou muito sobre isso aqui. É ruim. Se vocês forem atrás e voltarem, vocês vão ver que os minigames são todos ruins, cara. Eu tenho muito carinho por esse jogo. Eu joguei muito. Mas volta lá e joga. Eu juro pra vocês, cara. Envelheceu muito mal aquele jogo. É tudo uns minigames meio soltos, largados, desequilibrados. Não é bem feito, cara. Não estraga minha infância. Sua infância já acabou faz 30 anos, eu acho. Eu lembro de ficar bem decepcionado quando eu voltei pra jogar ele também, cara. Porque ele não resistiu ao teste do tempo. Infelizmente. Eu vou trapacear aqui. Eu vou fazer uma busca no Google aqui. Porque eu tenho certeza que tem coisa óbvia que eu tô esquecendo. O Poker no Red Dead Redemption é legal, que dá pra você trapacear, né? É... O que mais que eles colocam aqui? Olha, alguém mencionou Geometry Wars na lista. É, agora eu não tô lembrando de mais nada. Enfim, enfim. Minigames. Bom demais. Que volte. E espero descobrir que os minigames do Final Fantasy sejam legais de verdade, né? Tipo... Porque aparentemente tem uma tonelada. Eu queria que... Eu quero ver o que eles vão fazer com números de dança nesse Rebirth aí. Ansioso pra chegar no Golden Saucer. Mario Galaxy. Limpar lixo com as bombas. Isso é um minigame? É... Moda RPG do seu Calibur 3 conta? Pode ser. Se o Mercenaries conta, né? PH inventou metade dos jogos. Mas foi um bom top 5. É isso. Menciona aí nos comentários do YouTube. Você que tá vendo no YouTube. Qual que tá faltando aí? Eu vou... Se eu lembrar, eu vou mencionar nos comentários também. É nóis. Tchau, tchau. 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 Obrigado.